Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje com ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se pequei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Música Quem és tu? Quem és tu? Quem foste tu? Quem foste tu? Não és nada Quem foste tu? Se eu errei Se pequei Porco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Música Se inscreva. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás. Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais. Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás. Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Sonhar Sonhar No céu azul, no céu azul, a lua aparece, as palmeiras sussurram um canto tropical. Sonhar Pensar que no silêncio da noite eu te dei meus beijos, e tu, com teu grande amor, me apertavas em teus braços. E hoje, daquilo nada resta, e o canto das sereias, ao clarão da lua, se perdeu no mar. Sonhar Pensar que no silêncio da noite eu te dei meus beijos, e tu, com teu grande amor. Com teu grande amor, me apertava em teus braços. Sonhar E hoje, daquilo nada resta, e o canto das sereias, ao clarão da lua, se perdeu no mar. Você que casou com festa tão linda, não valeu. Não valeu de nada, o tempo passou, tudo terminou, hoje está separada. Também Também me casei, e me separei, foi um bem para mim. O que mais me maltrata, é ouvir comentários, de quem não teve esse fim. Casamento só serve, para aqueles que amam, sinceramente. Eu estou tão descrente, é por isso que eu digo, para quem quiser me censurar. Casa só pra ter nome, você é testemunha, é melhor separar. É por isso que eu digo, para quem quiser me censurar. Quem quiser me censurar, casa só pra ter nome, você é testemunha, é melhor separar. Eu já não posso ser esposa ideal. Estou cansada, estou cansada de sofrer, sem reclamar. Você não sabe que em pouco não tem moral. Línguas ativa, pra fazer eu me calar. Escute agora, o que eu tenho pra dizer. O sacrifício que eu fiz, não faço mais. O meu amor, você acaba de perder. Eu vou voltar pra companhia de meus pais. E as crianças vão também morar comigo. E de vez em quando, você vai nos visitar. Você é pai, mesmo não sendo meu amigo. Tem o direito que eu não posso lhe negar. Pra terminar, eu digo adeus e afinal. Deixo um aviso, pra quem ficou esquecido. Pra se querer uma esposa ideal. O importante é ser primeiro um bom marido. E as crianças vão também morar comigo. De vez em quando, você vai nos visitar. Você é pai, mesmo não sendo meu amigo. Tem o direito que eu não posso lhe negar. Pra terminar, eu digo adeus e afinal. Deixo um aviso, pra quem ficou esquecido. Pra se querer uma esposa ideal. O importante é ser primeiro um bom marido. Com o marido. Chorar não adianta, o meu pranto ninguém vê. O pranto é lenitivo, mas eu gosto é de você. Você que nunca teve no seu peito um coração. Tomou de mim a beça e eu morrendo de paixão. Preciso de carinho, sem amor não sei viver. Você errou comigo. Você errou comigo, pois em mim não soube crer. Tomara que um dia eu nem lembre de você. Então, por ironia, você venha me querer. O mundo gira, gira sem parar. E que um dia você vai se apaixonar. Por alguém que não lhe queira, só lhe faça lamentar. Mas se isso acontecer, pode voltar. Você que nunca teve no seu peito um coração. Tomou de mim a beça e eu morrendo de paixão. Tomou de mim a beça e eu morrendo de paixão. Tomara que um dia eu nem lembre de você. Então, por ironia, você venha me querer. O mundo gira, gira sem parar. E que um dia você vai se apaixonar. Por alguém que não lhe queira, só lhe faça lamentar. Mas se isso acontecer, pode voltar. Esta noite eu queria que o mundo acabasse. E para o inferno o Senhor me mandasse. Para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis. Fiz de ti, meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste. Quanto pranto por mim derramaste. Hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia. É a noite da minha tristeza. Por isso eu quero morrer. Por isso eu quero morrer. Eu queria que o mundo acabasse. Eu queria que o mundo acabasse. E para o inferno o Senhor me mandasse. Para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis. Fiz de ti, meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Esta noite eu queria morrer. Esta noite eu queria morrer. Esta noite é a noite da minha agonia. Esta noite é a noite da minha tristeza. Por isso eu quero morrer. Por isso eu quero morrer. Eu me lembro com saudade. O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Porque só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso por te amar Como a nenhum outro amei Chorar o que já chorei Fracasso eu sei Fracasso por compreender Que devo esquecer Fracasso porque já sei Que não esquecerei Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Por que só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa A história dolorosa De um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer fazer Fazer-te feliz Fracasso por te amar Como a nenhum outro amei Como a nenhum outro amei Que não esquecerei Fracasso, 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 fracasso Fracasso, fracasso, afinal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal E me fazer tanto mal Foi somente uma vez Que amei na vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez Nunca mais Em meu peito Guardei a esperança A esperança Que é a luz do caminho Desta solidão Uma vez Nada mais A gente ama Com loucura total E emoção E quando Esse milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos E um coro de anjos Cantam uma canção Uma vez Uma vez Nunca mais Em meu peito Guardei a esperança Uma vez Nunca mais Em meu peito Guardei a esperança Amém Mas Com loucura total Com loucura total E emoção E quando esse milagre acontece, tudo é diferente Tocam sinos e um coro de anjos canta uma canção Hoje eu estou muito só, recordei nosso amor Nem sabe o que sofri, chorei de tristeza ao saber Que você foi embora, tão cedo me abandonou Hoje um amigo me disse que você ama agora outro alguém E esqueceu que assim o meu mundo acabou e eu fiquei sem ninguém Hoje você vai casar Vai esquecer que me amei E que ainda me ama E que sem você eu sofrerei Nunca mais vou ser feliz Não sei por que sofri tanto assim A vida tem dessas coisas que eu perdi O que um dia mais quis Hoje eu estou muito só, recordei nosso amor Nem sabe o que sofri, chorei de tristeza ao saber Que você foi embora, tão cedo me abandonou Hoje um amigo me disse que você ama agora outro alguém E esqueceu que assim o meu mundo acabou e eu fiquei sem ninguém Hoje você vai casar Hoje você vai casar Vai esquecer que me amei E que ainda me ama E que sem você eu sofrerei Nunca mais vou ser feliz Não sei por que sofri tanto assim A vida tem dessas coisas que eu perdi O que um dia mais quis Não sei se em minha vida Ainda devo amar Não sei se outros lábios Ainda vou beijar No amor só encontrei desilusão O amor só faz sofrer meu coração Não falem mais em amor Porque não posso crer Depois do que acabou de acontecer Eu era tão feliz Mas meu amor só ilusão Partiu e me deixou na indecisão Não quero nem falar Nem mesmo ouvir o amor existe Melhor será sonhar Pra não sofrer Pra não sofrer nem ser mais triste Eu era tão feliz Mas meu amor só ilusão Partiu e me deixou na indecisão Partiu e me deixou na indecisão Partiu e me deixou na indecisão Não quero nem falar, nem mesmo ouvir o amor existe Melhor será sonhar, pra não sofrer, nem ser mais triste Eu era tão feliz, mas meu amor foi ilusão Partiu e me deixou na indecisão Ficará só a saudade para lhe fazer chorar Quando dei o meu carinho, você não quis aceitar Você teve tanto tempo, tanto tempo pra pensar Não adianta nem pedir, não adianta insistir Que eu não vou lhe perdoar Você sempre me enganava, mesmo assim eu lhe aceitei Você não tem o direito de tratar-me desse jeito Pois não fui eu que errei Você teve tanto tempo, tanto tempo pra pensar Não adianta nem pedir, não adianta insistir Que eu não vou lhe perdoar Não adianta nem pedir, não adianta insistir Você teve tanto tempo, tanto tempo pra pensar